O nome, roubado a um livro da série Peanuts, até pode ser fatalista ou resignado, mas a banda não. E o Cantuín Charlie Brown cruzam instrumentos e géneros, baralham modelos e até trocam as voltas. Podem ser lentos ou pulsantes, nervosos e serenos, gostam de soar intrincados, mas sabem descomplicar. Nunca é uma competição, mas vencem sempre. Afonso Cabral, Salvador Menezes, Luís Costa, David Santos, Tomás Souza e João Gil começaram perto da Folk, mas hoje são mais elétricos e até eletrónicos. Ganharam amplitude, embora mantenham o espírito original. Sete anos e três álbuns depois dos primeiros encontros, estão mais coesos como banda e continuam a renovar-se. Inspirados pela convivência na sala de ensaios e pela vontade em partilhar ideias e fazer música com elas. São uma das bandas mais excitantes da música portuguesa atual, porque eles próprios se entusiasmam com o que fazem e espalham essa emoção. Todos ganham com o You Can't Win Charlie Brown. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Hesitate It waits Don't jump the head of course It waits It fica It waits It waits It waits It waits It waits It waits Amém. 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 Temos mesmo um calendário que vamos preenchendo com as coisas que temos, toda a gente sabe o que é que toda a gente faz, esta hoje vai jantar com os pais, não vai assim tão longe, mas de facto temos a coisa muito bem controlada e definida. E é preciso, porque se alguém se esquece ou qualquer coisa, facilmente, de repente, isso dá porcaria. Já aprendemos que pelo facto de nós, de facto, sempre vai acontecendo, se não nos impusermos alguns limites, aquilo não acaba. Sim, eu acho que é muito por essa ideia de seis pessoas terem cada uma à sua agenda e ou tu metes um prazo em que todos sabem onde é que tu vai acabar ou então, vai sempre adiando. Portanto, acho que dentro de toda a liberdade, a parte temporal não é assim tão livre. Nesse aspecto porque é um prazo para acabar. Normalmente os desempates ou as decisões são muito por maioria, o que a maioria achar que faz sentido ter ou não ter, o que a música deve ter ou não deve ter. Há por ser um bocado discutido por todos e cada um explica a sua razão porque é que acha que devia ter aquilo mais assim, em vez de mais assado. E depois há sempre uma opinião de uma pessoa que acha que a música está muito comprida ou que... Ou estão sempre compridas. Que é o David, por exemplo. David é a pessoa que é a nossa costureira, quer sempre cortar partes das músicas. Mas pronto, cada um tem sempre a sua visão daquela música e o facto de querer acrescentar ou não acrescentar, isso depois é sempre um bocado discutido. Mesmo discutimos sempre as músicas em conjunto e isso acaba por chegarmos a um consenso facilmente. Em último caso já aconteceu, vemos mesmo a Votos, tipo... Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E nunca houve empates, curiosamente, e somos um número par. Quando chegar esse dia não sei o que é. De facto cada disco é um início novo. Início novo, que estupidez. Todos os inícios são novos à partida. Mas é um recomeçar quase do zero, mas com uma consciência total daquilo que fizemos para trás. Portanto, não é pegar naquilo que fizemos e continuarmos esse trabalho. É pegar naquilo que fizermos e não fazer aquilo que fizemos, basicamente. É não repetir. Sim, é não repetir. Sim, até acho que ouvindo os três discos para trás e mais o EP, eu acho que se sente essa relação da novidade e com o anterior. Portanto, acho que, por exemplo, no primeiro disco. No segundo, sente-se um bocadinho daquele disco com a tal ideia de novidade. E eu acho que para a frente vai sente-se sempre assim. Portanto, há um caminho. É quase como quando a pessoa está a fazer uma volta. E vai fazendo voltas mais rápidas e voltas mais lentas, não é? E marca um tempo novo a cada volta, mas está a fazer uma volta sempre. Pode fazer várias voltas todas de uma mesma corrida. E essa mesma corrida é a carreira de uma banda. Não sei. Isto é o título da próxima canção. Sim, é o que foi com isso. Mas, portanto, a pessoa não muda de roubo que vai correr no outro sítio, não é? Para estar na mesma e agora, seja uma volta nova. Isso, usa os mesmos sapatos, mas corre no outro sítio. E se quer ir mais rápido, não mais nada. Pode ser isso. Ou então corre no mesmo sítio com outros sapatos. Mas isso depois... Sim. Pois é isso, sim. Pode correr no mesmo sítio com outros sapatos, sim. E aí vais mais rápido. Ou se tiver em outros, vais mais devagar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. RUN RUN Fique sur death in you This ain't what you do Margarita Passion Had to be fixed She was unwell She was getting sick Went to surse hole She was in a hide Didn't know Things she could buy She run 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 Take a drag or two RUN 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 Gypsy death in you Tell me what you do C6 Sarah had a gold nose Hop nail boots wrapped Wrapped around her toes When she turned blue All the angels screamed They didn't know They couldn't make a scene She had to RUN 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 Take a drag or two RUN 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 Real scary Water ways Couldn't even get a small town taste Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 They'll come right back again You're just filling your eyes down Now, any day, any way Keep filling your eyes down And you know you'll make it away Keep filling your eyes down You'll make it away now Work it out, work it out Keep filling your eyes down Oh... 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 Legenda Adriana Zanotto